Porto Alegre, cidade inteligente. O Smart City Innovation Center, projeto voltado para o desenvolvimento de sistemas em áreas como educação, saúde e segurança, foi inaugurado hoje no Tecnopuk. Foi através de uma assinatura, um ato tão antigo e corriqueiro, que Porto Alegre deu mais um passo rumo ao futuro. A partir de hoje, a capital ganha o primeiro centro brasileiro de pesquisa de uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo, a chinesa Huawei. Com a parceria, a cidade passa a ser referência na criação de soluções inteligentes. A ideia é utilizar melhor, com mais economia, ter mais resultado, gastando menos, com mais eficiência, com mais eficácia, em prol do desenvolvimento da cidade, do bem-estar das pessoas. Os efeitos desse tipo de tecnologia já são sentidos no trânsito da capital. Quatro microcâmeras instaladas em sinaleiras perto da Praça da Encol têm ajudado a monitorar o fluxo de veículos e a distribuir o tempo dos semáforos. A ideia é não ficar parado na sinaleira mais do que o necessário. Para o prefeito de Porto Alegre, num momento em que só se fala de crise, a tecnologia surge como parte da solução. É nesse momento que temos que ser ousados, pensando em iniciativas inovadoras, em áreas que podem tornar e estão tornando indiscutivelmente Porto Alegre uma referência, especialmente na área de ciência e tecnologia, na tecnologia da informação, em TI. Já o governador falou sobre a importância de cooperar em busca do desenvolvimento econômico no mundo. Nós damos a demonstração que todos nós estamos nos encaminhando para justamente nos apropriarmos cada vez mais das pesquisas e do avanço coletivo e tecnológico para as nossas empresas e para o mundo do estudo ou o mundo acadêmico também. Mas isso tudo está ligado a uma coisa que todos nós desejamos, que é o desenvolvimento econômico e social. O Centro de Inovação fica localizado no Parque Científico e Tecnológico da PUC.